Ah, você gosta de comer carne? Hoje eu vou te levar num dos meus restaurantes prediletes, num dos meus restaurantes favoritos pra comer carne. Não é o Marcos Bassi, não é o Rubaiá e também não é o tradicional fogo de chão. Hoje eu vou te levar num restaurante fora do roteiro desses restaurantes badalados, que é o restaurante na Casa Verde. Isso mesmo, eu e a minha esposa vamos praticamente todo final de semana lá comer carne e tem um prato super especial, uma porção que a gente ama demais. Então, vem comigo que esse vlog tá delicioso! Ah, seja muito bem-vindo ao canal Flávio Muniz, mais um vlog do Fly, onde há fumaça a fogo. Nós vamos ali comer a melhor carne de São Paulo. Se você gosta de carne, me fala aí qual tipo de carne você gosta. Picanha, assado de tira, maminha, me conta. Nós estamos aqui na Casa Verde pra comer uma das minhas carnes prediletas. Você já percebeu que aqui no canal eu não vou trazer restaurantes badalados. Eu vou trazer apenas os restaurantes dos nativos paulistanos. Os restaurantes que eu mais gosto. Então, vem comigo apreciar essa delícia. Olha só, são várias porções aqui na picanharia do Gaúcho. Mas o que eu mais gosto, vai chegar daqui a pouco, é o assado de tira. E tem aqui o carrochete, que é essa polenta que vem com queijo em cima, queijo ralado em cima. E a picanha, é claro, né? Não pode deixar. Então, olha, é um lugar bem familiar, um lugar que vem a galera de final de semana, também tem de semana, mas principalmente você pode comer lá dentro. Mas o barato é comer aqui fora, né? Nas mesinhas. Tem também os espetinhos, olha. Mas a gente não pede espetinho, a gente pede só o corte já na casa. O corte certo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente não pede espetinho, mas a gente não pede espetinho. Obrigado, amigo. Então chegou aqui a maravilhosa picanha, acompanhada pelo meu preferido, que é o assado de tira. Assado de tira e a maravilhosa polenta, que eu falei pra vocês que era a prata da casa. Aí vocês podem me perguntar assim. Ah, Flávio, você não pede arroz, alface, não, nada disso. Apenas o assado de tira, a polentinha, porque senão você não consegue apreciar o gosto da carne. Então, dá licença agora que eu vou me embaldar. Apenas o assado de tira, a polentinha, porque senão você não consegue apreciar o gosto da carne. Apenas o assado de tira, a polentinha, porque senão você não consegue apreciar o gosto da carne. Apenas o assado de tira, a polentinha, porque senão você não consegue apreciar o gosto da carne. A picanha foi pra viagem, então, olha, a picanha 22, assado de tira 69,5, a polenta, total 139,44. Aí eu te digo pra vocês o seguinte, picanharia do gaúcho, você não encontra locais pra comer em São Paulo tão bons e num preço justo. Então, vem pra cá, puro Paiti com Casa Verde, tá bom? Ah, eu espero que você tenha gostado. Essa carninha, a gente chama de carninha, né? Já trouxe a minha mãe, a minha sogra, os meus amigos, a Saro, Feliz, todos, todos já vieram aqui conhecer na Maria Curio Paiti. A minha carne preferida, a melhor carne de São Paulo, ao meu ver. Então, você vai conhecer muito do que eu gosto de comer, dos lugares que eu frequento e eu super indico, porque é muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, esmaga o dedo no like, já esmaga o dedo no like. Se você caiu aqui de paraquedas agora, já se inscreve no canal Flávio Muniz. Toda semana tem dicas de marketing digital, ganhar dinheiro na internet e agora vlogs com locais legais aí pelo Brasilzão pra você conhecer, tá bom? Espero você na semana que vem aqui com muita saúde, saúde pra você, pra sua família e uma revolução de resultados. Tchau, tchau.